Canal Fábio Mix CDs, 100% paraense DJ Madu Vem mostrar porque você é especialista em rock doido Vem mostrar porque é o especialista em rock doido É o aniversário do molequinho! A danada milicano, nós seguimos o procedimento Nós investimos nas gomonas, carros loucos e apartamentos As baladas aqui noipoca, só com os beat violentos Ai, se frozen down close, no carnaval na palma é culpa Brisou demais em mim, quer foder, quer pião Vou nem falar o resto, é só o Lielson daqui pra frente, ouviu? Se ela querer, ela vai tá tendo, sequência vai tomar, vai tomar mesmo Vai, 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 vai Mapa de fita pra fazer, e ela pedindo mais Vai, 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 vai Sai da última com nós mesmo, bandidos que correm atrás Vai, 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 vai Mapa de fita O coreano do Spock Assalde é Vai, 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 vai Sai da frente é com nós mesmo Alô, Antônio da Stesse! Tenho certeza que elas perguntam Por que o menor pensa muito avançado E lá tá tudo essa porra, na letra não conta mentira Só disso que é fato Abre a capota nessa poste nova Que não vai no girulana Paredão Spock Assalde Paredão Spock Assalde PJ Badu Assim E vou, 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 e vou! Meu bingodinho, galha, minha alupa nova Tô feliz com a moda, só de lá lá Tô felizão com o chefe Me deixou de ar Eles sou com o chefe, viu, pai? Aqui nova, pra Deus deixar Mas hoje é plantão mandado Os criatão da pista Porque missão que é dada É missão cumprida Vacilou com o nosso mano Você perde a vida Procurado, vivo ou morto Hoje a tropa tá na pista Pesadelo de ponto Com cara de terrorista Senta pro bandido mal Com cara de terrorista Ela vem, brota no meu setor Fumando com que o chadulança Ela rebola na minha PT Pra mostrar como ela dança Já no efeito do MD Essa puta nunca cansa Tá suave, morador Eu digo ó que eu sou bonitinho De fuzil eu fico lindo As mina aqui da caixa Que vê nós assim Quando eu era vapor Ela me olhava diferente Agora eu sou gerente É a muda de mim Eu já passei por isso Mas eu era mais novo Agora se ela quer Ela vai sentar pra criminou Ai, 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 ai Você é bandida E ai, calancinho Ela faz quando vê Jepso Bilão é o nome dela Cai, 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 cai Na rola do parque Cai, cai, cai Na rola do parque Cai, cai, cai Na rola do parque Cai, cai, cai Eu arrumar mais confusão Só quero ver a tirana De curtir esse bailão Safada Bandida Quer dar pra mim Ser amiga da minha mina Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Na faixa de Gaza, some bomba, na guerra é tudo ou nada Várias titânio no pente, colete a prova de bala Nós desce pra pista pra fazer o assalto, mas tá fechadão no doze Se eu tô de roleta, senta, tá bolado, percura e portado, pistola no pão Oi criminoso, moleque mulherengo Maquinado, bem trajado, se maquinamento Oi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de golpe, vai ver um novo maluca ainda Desde menor, a minha escola é minha favela, não tem recuperação Minha matemática, só uma... Foco mentirinha Que já motivo pra ser... Luta, 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 luta. No baile nós é mídia, no baile os menor marola Aperta o balão, acende o ocidão, não Tá no mamão, tá o co-a-palco, o isque é de... E aí, irmão Humildade e disciplina Avis a louca Diretamente com chá Só proceder Tura, não se liga, vou dizer É pra justiça e lazer Propa da pratinha Propa do Pará Propa da pratinha Questão inteligente Ela sentou pra tropa do Pará Ela gostou e quer senta de novo Ela sentou pra tropa do Pará Ela gostou e quer senta de novo Tenta pro MM2 Que é bandido e é criminoso Joga pro meu, mando best Que é bandido e é criminoso Cê tá fumando, meu irmão Que é bandido e é criminoso Joga para o caçador Que é bandido e é criminoso Firmeza total, mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde Firmeza total Essa é especialmente pra ti, molequinha Firmeza total, mais um ano se passando aí Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada A família tá ao lado dele hoje Me dá o dia de hoje Com amanhã só pertence a Deus Pare da desvocação Tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão Logo mais vamo arrebentar no mundão O quê? De cordão de elite, 18 quilates Põe no pulso, logo um braite Que tal? Tá bom De lupa, bochilão Bombeta branca e vinho Champanhe para o ar que é pra abrir nossos caminhos Pobre é o diabo Eu odeio a ostentação Pode rir, rir, mas não desacredita não É só questão de tempo O fim do sofrimento Um brinde pros guerreiros é povo Essa é a visão Tudo fermes que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio Vê se não corre do DJ ali Como pronto pra guerra e eu não era assim Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim Fazer o quê se é assim? Vida louca, cabulosa O cheiro é de pólvora Eu prefiro rosas Eu que, eu que sempre quis um lugar Gramado e limpo assim Verde como mar, cercas brancas Uma seringueira com balança Desbincando pipa Cercado de criança Rô, rô, brau Acorda sangue bom Aqui é capão redondo Trunão, pokémon Zona Sui é em vez É estresse concentrado Um coração ferido por metro quadrado Hoje é rock incêndio Aniversário do molequinho Patrão Fernando Passa a visão certa O papo que eu vou mandar Pra toda rapaziada O papo que eu vou mandar Pra toda rapaziada Vem abraçar a bancada Entra na bancada Vem abraçar a bancada Vem abraçar a bancada Entra na bancada Vem abraçar a bancada Vem abraçar a bancada Esse tal DJ é dia Levaram a moleca do irmão Levaram a moleca do irmão E a novinha 0011 a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de mães solteira Geral atacando é os comedor de mães solteira Ela só quer me dar buceta Por causa de ver nós Por causa de ver nós Por causa de ver nós Vamos aprender E às vezes Trabalha Coloca 상 É Música É Música Só quem é fechado com certo aí, vem que vem Só quem é do Spocker joga a mão e dá-lhe sal Eu quero dar um sal, explode o bagulho No paredão Spocker Salde, o bagulho é doido Vai DJ, pode disparar o fogo Vai DJ, pode disparar o fogo Vai DJ, pode disparar o fogo No paredão Spocker Salde, o bagulho é doido Vai DJ, pode disparar o fogo Vai DJ, pode disparar o fogo Vai DJ, pode disparar o fogo O paredão Spocker Salde, tá tocando mil grau Eu tô na pureza, um cara de mal Eu tô na pureza, um cara de mal Eu tô na pureza, um cara de mal Outra vez, vem me ferindo Outra vez, me iludindo Mas, como você sempre faz É o paredão Spocker Shusha Com o paredão Spocker Salde Didi, Didi, Tato, Didi, Shusha E o Didi, Magno, Carado E o Didi, Magno, Carado Esporta Salde Ai, caralho, que se foda a saudade Ai, caralho, que se foda a saudade Hoje eu vou endoidar no paredão Spocker Salde Hoje eu vou endoidar no paredão Spocker Salde Essa é a Builder De maior sucesso na região paraíse O paredão automotivo mais foda Da região nordeste paraense Está diante de você Tô no rock, tô mil grau E eu não tô nem vendo O bagulho fica doido No passinho do Tremendo, tremendo, tremendo Bora, vai, Antônio, na sede Vem dançar, vem dançar 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 DJ Badu que pega ela e bota pra mamar Da gente solta pão na raba e bota pra ralar O malandro pega ela e bota pra mamar Da gente solta pão na raba e ralar Ela chega a pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar DJ Badu tá tocando na pressão Ela vem me dando sentadão Elas gostam de baile de marginal Quer sarra na Glock, quer sarra no parafau Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos O DJ Badu Na cara de um Sempre no nome É normal DJ King, somo a marca que fecha O DJ Badu Quer sarra no parafau Quer foto estampada lá no balanço geral Quer dar pros amigos Alô, Cleitinho É normal É DJ, moleque Patrulhadora, presente Paredão Espoca Patrulhadora, presente A vida é louca e não é desenho Comigo ela quer amizade colorida Eu tô cansado de cantar pra cidade Eu vejo falta de verdade em você É DJ, moleque Não tenho tempo pra te escutar Só uma coisa pra te dizer Viciei e nunca mais pra te contar Pra quem já veio desmerecer Um pino é letra e acho bom atacar É, já Lá no neguinho Vem pro logo No baile da bacona E o que eu tô te observando? No baile da bacona E o que eu tô te observando? Vai, vai o movimento O calvãozinho tá mandando Vai, vai o movimento O calvãozinho tá mandando Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem sentando Vem, vem, vem Vem sentando Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me patuca Dando o muro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me patuca Dando o muro na costela Conexão é o RJ E pelendo para 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 Mais DJ bar do Lancei o corte americano E o bigode infinim Eu tô com a groca e derruba Ela vem jogar pra mim Vem na onda da balinha E chama tua amiga também É, hoje que tu doido Pra tropa tu mantém É, hoje que tu doido Pra tropa tu mantém Põe suja já daquele já Aieee 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 Aie Toma Batida Quente camarado vai levar um carregato Quente camarado vai levar um carregato Quente camarado vai levar um carregato Quente camarado tá ligado Quem fica parado E quem vai amanhecer na pezinha do verão É, quem fica parado É o caqueado do amanhecido 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 Mais pau do lado Pós de noite Lá vai Pobro 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 Eu vou correr, você correu Fora de cêpado Aqui tem que cê vai dar Vai fogo Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre onde você sonhou O DJ Badu vai te passar, você consegue Mulher casada, massa, mata e rebote Mulher dos outros não põe Olhar e ser bonito, tocar não se envolve Fingir que é cego, pergunta se ela for top Não pega nem minha história Já deu muito Você ficou Quem tá tocando é o DJ Badu Deixa eu agradecer e parabenizar Não somente pelo carinho, mas sim pela instintividade E meu grande amigo, nosso grande amigo na verdade, Fernando Proposto pra gente, não somente hoje, mas sim Desde o início da caminhada de cada um que faz parte E dessa parilhagem, desse empreendimento Um parilhão de poca salve Digamos assim de passagem Que é um cara que realmente Tem o carinho da gente Tem o carinho da gente assim Como temos o carinho dele E é uma pessoa muito importante Pro desenvolvimento De toda a equipe Até porque só Quem não cresce Dentro da parilhagem Espoca salve Quem realmente não quer progresso na vida, ouviu? Porque oportunidade é dada pra cada um de vocês Pra cada um de nós, na verdade E agradecer pela oportunidade Que está aqui Desde a primeira vez Desde a primeira apresentação Desde o início Ele vem tratando Não somente eu, mas sim todos os integrantes Os colaboradores Da aparelhagem Com muito carinho Eu gostaria de... Eu sei que já rolou ali os parabéns É mais cedo ali de tarde devido a família, né? Mas bora se organizar aqui Bacana pra gente bater Os nossos parabéns pra ele Somos uma família Família para Deus poca salve Então vamos chamar ele pra cá pra gente Bater os nossos parabéns Os parabéns que realmente Estamos pra amanhecer, ouviu meu irmão? Rock não tem hora pra parar Teve hora pra começar, mas sem hora pra parar Deixa eu organizar, deixa ele chegar aqui Ele já tá na área Então gostaria que todos ficassem de pé aí Pra gente saudar esse parceiro nosso Não estou falando só por mim, estou falando aqui por todos Então, Fernando Na contagem Saudamos você, maninho Sem hora pra parar Sem hora pra parar Deixa eu organizar Parabéns pra vocês O que é? Muitos anos De novo eu quero beber E gosto de parabéns para você. Onde é muita chance de ser mais? E foi muita chance de parabéns para você. Já temos ido em cima e em cima. Onde é muita chance de ser mais? São amores, amores que matam. Galera da segunda pó. 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 . No paredão espanca sal, o bagulho é doido. Vai DJ, pode disparar o fogo. No paredão espanca sal, o bagulho é doido. Vai DJ, pode disparar o fogo. Vai DJ, pode disparar o fogo. Agora eu vou chamar a Natasha, agora vou chamar a Natasha. Vem, 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 vem. Vem que vem na Natasha, vem que vem na Natasha. Ela vem no caqueado, ela vem no balançado. Ela vem do caqueado, ela vem do caqueado, ela vem do caqueado Bora vai na taxa Esse Xuxa é muito louco, por isso que o fogo dele é doido Mas é o doido do bom sentido, é o doido da diversão É o doido da alegria que faz todos sorrir Ele é o DJ de que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil e no Pará Vamos ver, tadinho, que a galera quer nascer Ele que faz as paredes tromecer Agita a galera, vamos, dinho, manda ver O show do pop, o som, o que eu manda é você Eu vi o mano sentado lá na esquina Na humildade parei pra desenrolar Tava vendendo maconha e cocaína bolada Naquele clima portando o fuzil a cá A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer Tudo aqui me fazem pra você Hahaha 2 até a noite Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando o Gol O Tarikino tá doido Eu invito a trutar de Gol Os amigos do corre tá com a cintura e que... Bora, leução, bora, leução, mano Então, sigo aqui, rajada, G10, vem, puxa no bonde Corre, quer foder comigo? Só porque doidinho Corre, quer foder comigo? Só porque doidinho Corre, quer foder comigo? Corre, quer produzcar Corre, quer produzcar Corre, quer produzcar Com 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai passar o trenzinho dos traficantes Vai passar o trenzinho dos traficantes Irã é brotar aqui que tu vai ver o que é bom Quem tenta pra bondidão, peste pra bondidão Quem tenta pra bondidão, aqui é o Tom Quem tenta pra bondidão, peste pra bondidão Olha o coreano do Espoca Salty E aí, moleque E aí, Ronaldo O Espoca Salty é o quê? Só pitivo de raça, espacha tá presente A tropa na pra frente, e pra nós é vantagem O Antônio, homem da STS Beleza, beleza, meu amigo, obrigado A tropa é cheia de ouro, seu meu nome é rolando Cajado de lacoste com a camisa do Flamengo Cabelo dispaçado, refleto tá na linha Chiroso, bonitinho Cabelo dispaçado Put your fucking hands up Mais uma história de garotas E só querem achar O verdadeiro amor Paredão Espoca Salty Eu sei que não dá pra esconder Que eu amo você Paredão Espoca Salty Minhas amigas vão saber O que tenho pra dizer Que você é o dono do meu Minhas amigas vão saber estava Segui Minhas amigas vão amar Segui Minhas amigas vão permitir Vo parece fraladinha Essa daqui, neguinha É muito suma Você me deixou chorando com você Quando se foi, nem disse adeus Você parece criança pra você Porque chorei, porque chorei Te peço que é ele Volte pra mim, volte pra mim Te peço que é ele Volte pra mim, volte pra mim Estou dividido Entre o meu amor E ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Deixa eu mandar um super abraço Aqui pro meu parceiro Ederson Lima Fechado com o Paredão Espoca saúde Fechado com o Gordino Com o DJ Vem vamo com os tuxa Amor Vem vamo com os tuxa Fala comigo Vadia qual é seu desejo Já vi essa cena na vida E nem foi déjà vu Tem esse cash no bolso O que seria do diazo Resilha firme Fernando Então como que é Se hoje tem bala e boca Na periferia Não vai... Fuma lá Tá mal pra essa subindo Nem pina O tempo tá bom Pra nós se estimular Ela gosta de adrenalina Jogando o jogo Como ela quer Sobe e pina Na minha garupa Mostrando seu jeito Vamos de rolar Quando eu andava de pé Uma rasgada na capa Faz anemia O ponte químico Como abandona Essas putas de graça Toma leite danada Quando o ponte como químico Qual é a nata Que checo vai ficar Natado ganando Desse valor E jogando a favela Onde merece dar A levada do maloqueiro Quando ouvir Essa toca não vai escutar É os menor Chega com duas pernas Peito onde chega Esse diferencial Então acelera Pra deixar pra esse motor Tá muito gaiatão Tu ouviu rapaz Elielson O Mentirinha Do Esporca Te deixa não viver E faz essa vida Passa Chega Deleza Te deixa não viver E faz essa vida Passa Chega Peraí Berberi Tá faltando alguém Aqui em Fernando Eu acho que tá faltando Alguém aqui meu irmão É o nosso amigo De boca sensual É o nosso amigo De boca sensual Peraí Então como que é Se hoje tem baliboca Na periferia Não vai tá Teaser Tá mal peça subindo Nem pina O tempo tá bom Pra nós se estimular Ela gosta de adrenalina Jogando o jogo Como ela quer Sobe pina Na minha garupa Mostrando seu jeito Vamos te rolar Quando eu andava de pé Uma rasgada na capa Fazer nem me rolar Parabéns Fernando Esboca Sucesso prosperidade Tudo de boa Saúde em primeiro lugar O resto a gente corre atrás Vai ficar Não tá dobrando todo esse valor E jogando a favela Vai entender Vai entender A levada do maloqueiro Quando ouvir Essa toca não vai escutar É os menor Chega com duas pé no peito Onde chega Esse diferencial Isso é só o início da nossa trajetória Por aqui Muitas coisas Moistam por vir Então deixa Deixa Nós viver Em paz nessa vida Passagem Cada um com seu corre Deixa Cada um com seu progresso Em paz nessa vida Passagem Padrão Fernando Espoca Viver Vai Em paz nessa vida Passagem Que vem Foi fofoca Cê deixa pra quem não faz as notas Espoca A saúde é foda Essa mão quer nós de novo Fatura vai ver nós no desenrodo Tá ligado que nós vai tacar machia Com a tona tá querendo Já pega a bicicleta O paredão automotivo mais foda Da região nordeste paraense Está diante de você Eu só posso te dizer uma coisa Fernando Enquanto houver adeus A gente não conta com a sorte Tá ligado? Acharam Que eu estava derrotado Quem achou estava errado Eu voltei Tô aqui Se liga só Escuta aí Ao contrário Seria Mão O bagulho da dor Sou guerreiro Estamos chegando Se lá sou Vazo ruim de quebrar Oitavo anjo Do apocalipse Tenebroso Como um eclipse É Seu pesadelo tá de volta No puro ódio Cheio de revolta Vou te apresentar O que você não conhece Anote tudo Vê se não esquece Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz 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 E poder me orgulhar E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara foi Minha cara foi Bagulho doido Dá camisa 10 aí pro Heberton Martins porque ele merece Esse tem meu risco Desenrolei, caiu no papo, as novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer Tô tipo shake e covar as mulher Elas bateram cabeça, vou te explicar como lá Andar de carro e cortar, fumando um baseado Levar elas pra suíte, o puteiro tá formado Maldade tem eu na mente, elas sabem minha questão Pra ganhar tem que perder Essa é a lei do fundamental, então estoura o xandau E vamos comemorar, quem comanda tudo é você Quem comanda os poca Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas não é você Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Quem, 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 quem gosta de fazer fumaça É agora que a fumaça sobe na mente O negra é cabeça de gelo O nego é cabeça de gelo, esse bicho tá desconsiderando o nego, esse bicho tá desconsiderando o nego, o nego é cabeça de gelo. É, meu irmão, dá uma calmazinha pro ouvido do DJ. Sabes do que digo, eu malalá, sabes, eu sei, eu malalá, sabes, eu sei, eu malalá, Que jeito que eu quero, eu quero Alô, chato, chato Eu não quero nem saber quem inventou o rock doido Eu quero a coxinha, vai Don't think I can't feel that there's something wrong You've been the sweetest heart of my life so long Look in your eyes, there's a distant light You now know there'll be a storm tonight This is getting serious Are you thinking about Or us don't say what you're about to say Look back before you leave É o DJ Paranhos que tá chegando aí This show before you close the Alô, DJ Paranhos Chegouzinho Baby, think twice For the sake of our love When the man won't be Bebador, inclusive For the five of things that was you A que bebida nunca foi e nunca será problema Baby, no one has a reason when the soul finds out for higher ground Chegouzinho When you're halfway up, you're only halfway down O que, boy? This is getting serious It's serious Are you thinking about You or us don't say What you're about to say Look back before you leave my life Be sure before you close that door Só do Registein Oh, don't say Baby, think twice Baby, think twice Ladies and gentlemen, the boy de Guelda Loel Com the best of him E DJ Paranhos Vamos lá E aí, Rodriguinho Até o Rodriguinho veio Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é novo O túnel das teses Repaixonar assim Eu não sei se ele é coreano Eu não sei se ele é japonês Que o amor encontrei Eu não sei se ele é chinês Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até Vamos lá Isso é amor Eu não posso negar Com você Eu chego primeiro Aonde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Obrigado pela vinda Viu, Cleocinho Obrigado pela vinda Gente, estamos chegando A reta final De jeito que o Leocinho já lave, viu Agora o Neguinho bebe Agora o Neguinho bebe Ele estava só na água Meu coração está tão só Querendo o meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Eu lembro daquela noite Quando eu te vejava Você jurava me amar Eu ainda lembro Agora estou sozinha Sem os teus carinhos Sofrendo pelo Eu nunca te abandonei Porque você se foi sem mim Eu sempre amei você E hoje estou só Espera aí Toma mais uma chance, vai Outro amor não há E me faça esquecer Nós dois Será que um dia vai Vai me amar Paredão Espoca Saúde Será que um dia vai Vai me amar Vai, vai, vai O Xuxa virou Foi ponto agora Me amar Eu me apaixonei E você não percebeu Eu me apaixonei E você nem percebeu Te encontrei Me apaixonei Acreditei no seu olhar Fala DJ Badu Fiquei nessa ilusão O que é, meu filho? O que é, Badu? Onde está? Mil graus de coca pra nada aí, mano Sabe que é nosso, cara Eu sofro com esses bichos na madruga, ouviu? Eu juro que não era pra ser assim Preciso que você acredite em mim Desculpa se eu vou Todos os caras ficam de rock por aí Ei, digaçada Queria tentar de novo, amor Mandando mensagem O Jair, o Jair, o Pudê, o Jair Badu Só é desses aqui, ó O Jair Badu Ajeita Minha o cara Agora eu sei que me enganei Ei, Zé Badou, hoje é sem gracinha, Zé Badou, caralho Tive acreditado e a solidão vem do meu lado Ei, caralho, com meu grau, hein, caralho É muito tiro, é muito tiro, com meu grau Eu sei que me enganei, vivendo essa paixão Meu Deus! Triste e solitário no escuro do meu quarto E aí, Pequeno! Te confesso, é mais que emoção Nossos olhos denunciam o coração Pra descontar esse embaradão E o meu rosto até perde a... Olha, eu tô desconfiando É sintoma de amor Mas eu não tô vacinada Só te peço agora, por favor Cuida do meu sentimento Eu tive medo de me apaixonar De repente aconteceu e algo me diz Vamos lá, pô! Eu não sei que eu sempre sonhei O DJ Cleucine e família hoje Eu sempre esqueci Eu venho bater os parabéns de espertinho Pro nosso grande parceiro O Fernando O molequinho do Espoca Sal Deitado Besso E a resina tá rolando Sem você Eu não sei se eu vou suportar tanta dor Eu preciso viver e ver Eu escrevi o meu nome e o teu Uma árvore E o DJ Magno Calado Detonou muito som E o rapaz Ainda tem um show do Xuxa, né? Nossa linda história Tá faltando, viu, desgraçado? De prepara Eu não vou ver Já, já, bagulho pra endoidar O meu jeito de amar Não vou esquecer Vamos logo fazer o teste, ouviu aqui? O teu jeito de me tocar Vamos logo fazer o teste aqui O show do Xuxa E o Cleucine tocando Bora ver Eu te falei Faz teu nome Hoje Daqui nunca sei Que o rio do nosso amor Para sempre Seu nome, telefone Na minha agenda eu apaguei Tu na piscina Minha lista agora Não tem mais ninguém Eu não sei se você tem alguém Mas agora é minha vez Ninguém ama há tanto tempo E fica sem ligado Se me trata desse jeito E se fez amor com alguém Não merece o meu respeito E você sabe que eu te dei Já nem sei se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou esperar O quê? Gustavo Responde Saída! Não vou brigar Vou atender O telhão É só buscar Não finge que já me engana Esqueceu Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você Você perdeu Eu sou mais criança Pra brincar De pega, pega Fica, esconde Diz aonde você tá Paredão Paredão Espoca Saúde Espero um dia Poder te encontrar E reviver Aquele amor Que não pode O boca sensual da área Do ladinho do sul Hoje estou a procurar Estou a procurar Eu sou gay E dei carinho Viva pra lembrar Sem o tempo O Luan Cadê o Fernando? Cadê ele? Alô, molequinho! Vou te encontrar Mas por que o motora não veio, hein, Ben? Que não vem de ver Gosto quando o motora tá na área É o parceiro dele É o boca sensual É o parceiro dele, pô O que eu chorasse Você não me amava Eu sempre te amei Você me enganava Ficava louco Quando me tocava Eu inocente Sempre, sempre Me entregava E tudo porque Te amava Eu não quero mais sofrer E o meu nome Tente esquecer Não, não Já, já tem Cleucinho Não, não, não Até meio-dia Me amou E diz me amar Me esqueça Não me toque Eu não quero mais sofrer Quero Providência Logo A carne pra gente Pode crer Acreditar que estamos bem E que a saudade é passageira Olha o seu Só pegando a visão por ali Tento mais O mentirinho Não dá mais pra esconder Essa saudade me fez refém Tu sabe, tu sabe Tentando dormir pra encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão A cidade escureceu O meu coração Elielson O mentirinha Dois porca Tudo aqui me fazem pra você Alô, Elielson Cadê o mestre? Eu preciso encontrar você Alô, Fernando Diz que não acaba Ah, eu cheguei com urgência Acabou Coneguinha, bora ver, vai Preciso encontrar você Ela está de volta mais uma vez Manda Os Brothers Me chama Manu Manu Fátima Quero acordar desse pesadelo Acreditar que estamos bem Por quê? E que a saudade é passageira Boa, nada Eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Não dá mais Ó, que doido hoje Só na manha Mas eu te falei, camozino O que eu fizere? É encontrar com você E eu tento, eu tento, mas é tudo em vão Tudo em vão Tudo em vão O que vai? A cidade escureceu O meu coração adormeceu Até o sol esqueceu de nascer E tudo que me faz lembrar você Toma Não acabou, não acabou Eu preciso encontrar você Espera aí, me diz de modo Já Eu preciso encontrar você A CIDADE NO BRASIL Não tenho todo tempo pra te esperar Então se decidir, logo com quem vai ficar Olha a patruma nua aí! Se Deus me fale, pelo amor de Deus me fale Bagulho doido! Doido, o Didi Badu só toca bagulho doido Bagulho doido! Didi Badu tá com pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Pico se morde, porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Tá revoada, bem doce Se preferir, me ter Só ligar que nós pode ir de casa Já tem a resposta aí! Fazer essa piranha orice Esse é o Didi Badu Esse é o Didi Badu Me doa, vai Didi Badu Me bota, vai me machuca Me bota, me bota, me bota, me bota Agora todo dia eu toro dinheiro com puta Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu toro dinheiro com puta Que romance, mas filha da puta Ela me mandou embora, me botou na rua Agora todo dia eu toro dinheiro com puta Agora todo dia eu toro dinheiro com puta Didi Badu Escuta o nosso som Pra comemorar eu vou fazer chuva e chamou Hoje a nossa nota, nós tá fazendo a roda Avisa as mulheres que é tudo na nossa conta Vai, vai, vai! Três, dois, um, já! Nós bota elas pra mamar Nós é ruim não marcar a touca Depois chega emocionado e pede pra beijar na boca Depois que é contra a vantagem Falando que é o brigador Ai, vou ter que zoar Tô beijando buscar na mamãe Ai, vou ter que zoar Tô beijando buscar na mamãe E aê, boca de pelo Tu tá beijando a mina que mamãe O Didi Badu E aê, boca de chuveiro Tu tá beijando a mina que mamãe Uuuuuh Bora, Xuxa, Bora Bora, Xuxa, Bora Bora, Pai Neguino Pai do Cacchiado E o Mentirinha também Mentirinha também Ele é o suelo e falou assim Tô muito louco de uísque Você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa É no pernudo Toma 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 Que eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar pro canela Fui, parte de uma roda É o Mandela Fui, parte de uma roda É o Mandela Fui, parte de uma roda É o Mandela Bargulho Doido Show E joga a mão Se joga pra cima E joga a mão E joga a mão E joga a mão Joga lá pra cima E joga a mão Sai novinha Eu sou sapatinho Te jogo na parede E te boto Com carinho Pimucine, bota Pimucine, bota Pimucine, bota Pimucine, bota Just don't know Pimucine, bota Just don't know Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar É, nós é bote É, nós é bote É, nós é bote Tu e nós não namora Nós é bote Tu e nós não namora Mas quem sou eu pra te julgar? Pois você pode ser bandido Vou tá ficando 5, 7 5, 7 Eu vou guardar sempre comigo Nosso tempo de amigo E a brincadeira de moleque E aí, Cleucinho! Tá contigo, mano! Tchau! 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 Tchau!